Música Olá meus amigos, minhas amigas, Deus o abençoe a todos abundantemente. Começa mais uma edição do programa Alerta Cidade, aqui está na TVI A Top da Bahia. Na oportunidade eu já quero aqui deixar um abraço e uma boa tarde aos amigos que estão acompanhando o programa Alerta Cidade. Sul, extremo sul da Bahia, tá bom? Que Deus continue aí abençoando você. E na oportunidade aqui eu já quero deixar um abraço aos amigos da cidade de Itanhê e a cidade de Queimadas, tá bom? Na oportunidade aqui um abraço para o meu amigo André, o André sumiu, o vereador André sumiu. Já ganhou a eleição, já desapareceu. Não pode desaparecer, não pode desaparecer, porque senão você vai deixar aí os adversários, vai fortalecer os adversários. Tem que trazer as broncas da cidade de Itanhê. Será que a cidade já está bonita? Está arrumadinha? Olha, falar em arrumada, a secretária Sônia Fontes esteve hoje juntamente com Binho, Binho que é um liderança aí de Ferradas, visitando Ferradas e Nova Ferradas. Eu sempre estou mostrando aí a situação de Ferradas e Nova Ferradas. A entrada de Ferradas é uma buracolândia que não tem mais tamanho e também Nova Ferradas. E a bronca que eu tenho hoje é dos campos Ferradas e Lomanto. Segundo o secretário aí, o secretário de Forte, juntamente com o Davidson Magalhães, gravaram um vídeo dizendo que na sexta-feira passada iam fazer a drenagem dos campos. Até agora não saiu nada. É só história. É só história. Olha, eu quero saber do secretário Alcântara, secretário, cadê vocês gravaram um vídeo dizendo que ia sair a reforma, pra terminar aí a reforma do campo. Porque o dinheiro já veio, já foi embora, já sumiu. E cadê o campo? Até agora nada. Vai começar o interbárrio e aí o seguinte, aí o povo que ganha seu dinheirinho ali do lado do campo, os barraqueiros, que ganha, né? É, coloca sua barraca pra ganhar o dinheiro, pra vender ali o lanche, pra vender o refrigerante, pra vender o toddy. Aí o seguinte, o que que acontece? Nem toddy nem nada, viu? Vendeu o churrasquinho, viu secretário? Mas a campanha tá vindo aí, o senhor vai andar na comunidade com seus pré-candidatos, a vereador pedindo voto. A caneta já tá aí na mão do povo. Olha, eu tô, eu quero que você compre uma caneta, viu? Leve no dia a sua caneta. Leve, eu quero que você grave aí, ó. Grave bastante isso aí, ó. Leve no dia a sua caneta no dia de votar. E vai lembrar de tudo que passou a sua comunidade durante três anos, quatro anos. Não importa só Itabuna, tô falando aqui isso no geral. Eu estou falando, chamando atenção no geral. É por isso que o Alerta Cidade, eu não coloco aqui bacana pra ficar falando bonito, viu? Os bacana não vem aqui porque sabe que se vir aqui, aqui o sistema é bruto, viu? Aqui o sistema é bruto, meu irmão. Aqui não vem pra cá com história, nem vem pra cá passar mel na minha boca, de jeito maneira. Aí o seguinte, outra coisa, eu quero pedir aqui aos amigos, irmãos, católico, evangélico, vamos orar, vamos rezar, vamos pedir pelo nosso Brasil, viu? Vamos pedir a Deus pra proteger a nossa Bahia, o nosso Brasil. Tá precisando de oração, porque o bicho tá pegando. O povo tá na bronca, Daniel. O bambu tá gemendo em nosso país. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Tá certo? Vamos cremar a Deus, pra que Deus possa dar proteção ao povo, tá bom? Proteção à nossa Bahia, proteção ao nosso Brasil. Olha bem, seguinte, eu recebi hoje uma reclamação, as pessoas revoltadas, fazendo as suas reclamações. Seguinte, eles não estão conseguindo marcar as suas cirurgias. Segundo eu conversando com um amigo outro, que não quer que eu coloque o nome dele aqui, né? Ele quer preservar o seu nome. O seguinte, ele tá aí esperando há mais de três anos pra fazer uma cirurgia. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, viu? Eu tô sem retorno, se você quiser botar alguma vietinha, eu tô sem retorno, cara. Ó, isso é uma vergonha. Então, assim, como é que pode um Estado como a Bahia, um Estado grande, um Estado que precisa mesmo de uma saúde forte, uma saúde que funciona, pessoas esperando aí, é três anos, dois anos, quatro anos, pra fazer uma cirurgia. Isso é um absurdo. Você chega lá, tá aquela fila de pessoas na espera. Isso é uma vergonha. E outra coisa, você tem que aprender a votar. Você tem que aprender a votar o seu voto. Você que tá aí esperando três anos, quatro anos, você agora tem que usar a caneta. Viu? Chega agora, esses vereadores, esses prefeitos aí, né, que tá vindo pela base. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Tá vindo pela base dessa saúde que não funciona. É só você pegar a caneta e usar a caneta. Usa a caneta neles. É desse jeito. Tá bom? Olha, moradores de ferrado estão na bronca com a situação do coletivo. O transporte público da cidade de Itabuna tá uma negação. É, não é eu que falo, não. É os moradores aqui de ferrado botou assim. Denílton, quero pedir a você que mostre a situação dos ônibus aqui da cidade de ferrado. Cidade de ferrado, não. Aí, viu? Aí é uma comunidade. Mas eles falam ferrado. Cidade de ferrado, olha como são as cidades. Aí é o seguinte, os ônibus entram aqui em ferradas, mas a gente não sabe se eles vão sair. Por quê? Por causa da Buracolândia. Segundo eu soube aqui a informação, chegou aqui agora, que o prefeito da cidade, o senhor Augusto Castro, ele esteve lá em ferrado e não é ferrado hoje. E prometeu, sempre, né? Prometeu a terminar aí, a fazer a pavimentação de ferradas e nova ferrada. Segundo eu soube que as máquinas estão aí ferradas pra fazer o trabalho da pavimentação. Agora, prefeito, ó, é fazer mesmo. É pegar e fazer a pavimentação. Agora eu espero que o prefeito aí, o prefeito Augusto Castro, ele pega e coloca fiscalização na hora que for fazer as obras aí de ferradas. Sabe por quê? Porque o seguinte é esse, o prefeito começa a fazer as obras, aí tem aí um sequem, tira as máquinas antes de terminar o serviço. Isso aconteceu no Vila Nália, isso aconteceu no Lomanto, isso aconteceu no Manuel Leão, isso aconteceu na Santa Clara, isso aconteceu lá na Nova Califórnia, isso é o povo que mandaram aqui os locais, que eles botaram as máquinas pra trabalhar e depois... tirou as máquinas, foi pra outra comunidade. Então, prefeito, queria que o senhor chamasse a atenção da secretária, gente boa, secretária Sônia Fonte, que chegue lá, olha, só vai sair daqui as máquinas depois que terminar ferrada e nova ferrada. Acabou! Não tem negócio de vereador, porque o vereador, fulano, não sei da onde, vereador não manda em máquina, não. Vereador não manda em máquina. Vereador não manda em máquina. O vereador, o papel dele é pra fiscalizar. Vereador não tem negócio de tá mandando máquina, não. Aí tem o outro picareta, que é o puxa-saco. Aí o vereador fala com aquele puxa-saco. Aí o puxa-saco vai e tira lá a máquina do local e leva pro outro. Prefeito! Abra o olho, prefeito, viu? Abra o olho com esses pessoal aí, esse povo que tá do seu lado aí, ó. Aí quando chega lá na comunidade, o vereador fala que é o prefeito que não fez. Joga a culpa em cima de você. Ah, mas eu não fiz aqui porque o prefeito não atendeu meus pedidos. Eu já cansei de ouvir pessoas falarem isso. Aí quando chega lá no gabinete do prefeito, aí o vereador com aquela cara lisa, né? Aquela cara lisa. Meu prefeito! O senhor é autarquia! O senhor é um caminhão cheio de tijolo de ouro! O senhor é um caminhão cheio de presente pras crianças! O senhor é um caminhão cheio de peixe pra comunidade! Mas quando vai lá na comunidade, ele fala bem assim, ó, eu não fiz a rua aqui ainda não, porque o prefeito, eu fiz o pedido até agora, não me atendeu meu pedido. É isso que eu tô ouvindo quando eu ando na comunidade, no alerta na comunidade. O alerta na comunidade, eu ouço isso aí, prefeito, ó. Vereador fala bem assim, ó, eu não fiz ainda porque o prefeito não atendeu meu pedido. Aí quando chega lá no seu gabinete, o senhor é um caminhão cheio de ouro, viu? O senhor é um caminhão cheio de coisa boa! Mas história, viu a história? Quando chega na comunidade, ele lasca a bomba aí! Desce no cacete com gol de gás! Vigia, meu irmão! Viu? Vigia! Olha, vamos diretamente, ferradas aí, com... Binho... Esse Binho aí é boca de 0,9! Esse aí é boca de 0,9! Igual a Binho aí, ferrada, não tem! Se tiver outra aí, é mentira, viu? Não tem! Solta essa parafernalha aí, ferrada! Vamos lá! Ôms quebrado! Cadê, Rafa? Ôms quebrado! Tá aí? Mais um ôms quebrado no bairro Nova Ferradas, Itabu, na Bahia, Brasil! Cadê? O que tá aí na mesa? Tá onde? Ô, o que que houve? Tô ouvindo! Cadê, Thaís? Tô pronto! Vou pedir o que, então? Vem o que eu vou pedir! Fala aí! Olha, vamos diretamente com o Rogério Gonçalves, da cidade de Leos, trazendo as informações! Rogério, conta tudo! Olá! Canal TVI, programa Alerta Cidade! Me chamo Rogério Gonçalves, nós estamos aqui na cidade de Leos, Bahia, Brasil! Nós estamos aqui dentro de uma instituição, de ensino, uma escola! Aqui são alguns dos estudantes aí, participantes aí, do ano letivo, e o que a gente vê é uma dificuldade do transporte escolar pra eles pegarem. Eu vou deixar que o que eles falem é melhor, que eles se expressam da maneira que eles quiserem, que elas querem falar e relatar o que tá acontecendo na nossa cidade de Leos, que nós já somos sabedores, porque o prefeito, o senhor Mário Alexandre, os vereadores da base, fez o maior descaso, nós, cidadão de Leos, aumentando a tarifa do transporte público, né, e os ônibus de péssima qualidade, o horário que não é adequado pra eles, e as reclamações, as reivindicações deles. Como é que vocês se sentem em relação aos ônibus pra vocês? É uma humilhação, porque, assim, os ônibus passavam 9 e 10, o São Miguel, passava o Salobinho, e passava o de 9 e 10. O ônibus não passa mais, aí nós temos que largar a aula, sair 8 horas da aula, pra poder pegar o ônibus e perder 1 aula, ou 2 aulas que a gente perde. Tem professor que libera a gente, mas tem professor que não libera a gente. Então isso é uma humilhação, porque a gente paga a passagem, né, o ônibus é um lixo, essa é a verdade, porque os ônibus é cair nos pedaços, outro dia a gente foi no ônibus, as cadeias estavam voando do ônibus, então a gente quer só isso, a gente quer que o ônibus passe 9 e 10. Então faz o seguinte, convida aí o prefeito Mário Alexandre, convida os vereadores pra que regularizem essa questão do horário do ônibus, né, Linda? É isso mesmo, espero que ele venha fazer uma aula com nós e pegar o transporte no horário que a gente está pegando, que vai ver a dificuldade que a gente está vivendo. Queremos estudar, queremos aprender, queremos exercer o nosso direito, né, e não estamos conseguindo, porque estamos à mercê do transporte público, apesar que aumentou a tarifa, né, mas a quantidade dos ônibus reduziram, e fora que a qualidade não é boa, e fora também a segurança que a gente não está tendo, né. Então, está aí, o Canal TVI, o que a gente vê são aqui, as estudantes vieram pra se manifestar em relação aos casos aí do transporte público. Meninas, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Olá, Canal TVI, programa Alerta Cidade, Denílio Santos, já são 18 horas e 20 minutos, nós estamos aqui na Avenida Canavieiras, de frente para o ginásio de esporte, aonde tem um ponto de ônibus, nós estamos com esse ônibus aqui, da empresa, que vai sentindo retiro. Você sabe por que o motivo desse pisca-alerto ligado aí? O ônibus está quebrado. Mais uma vez, mais um ônibus dentro da cidade de Leos, e aqui dentro tem passageiros, que eu quero lembrar vocês, que estão na cidade de Leos, que a tarifa agora, é 4,80. Prefeito, Mário Alexandre, o senhor que voltou no momento dessa passagem, vereadores que são da base, né, que não se importa com a população, o que a gente vê, é esse descaso aí, ônibus quebrado, não tem nenhuma expectativa das pessoas chegarem em casa, as pessoas que são do retiro, imaginem vocês, olha o estado do ônibus, a gente já começa por aqui, pelo degrau, ó a situação, né, aí a gente sabe aqui, pessoal, a gente vai ver esse descaso, o ônibus todo sujo, imundo, melhor dizer, as pessoas estão aqui esperando, pra chegar em casa, Danilto Santos, drogando alerta, alerta a cidade, então o que a gente vê, isso aqui, mais um ônibus, diversas pessoas se queixam, diversas pessoas reclamam, falam, e o prefeito, sabe qual é a situação, entra em ouvido, e sai no outro, os vereadores, inclusive hoje, dia 16 de 8 de 2013, tá tendo a seção na câmera, os vereadores que foram a favor, do aumento da passagem de ônibus, é justamente isso, todos tem carros, então vai acabar a sessão, eles vão pra casa dele, e os moradores aqui do Retiro, tem que passar por esse vexame, por essa situação, então, ou seja, é um absurdo, a cidade de Léo, o valor da passagem, 4 reais e 80, e a indignação da população, é isso aí, né minha linda? É verdade, todo dia é isso, o ônibus quebra, todo dia, áreas mesmo, o que eu sou, o 5 de dentro, chegou em casa, 7 de 20. Manda um recado aí, pro prefeito Maralachando, então? Maralachando, você cai vergonha na cara, e um certo jovem, você aumentou a passagem, as pessoas passam, tudo mudando, passagem alta, cara, e sem quem recorra, o ônibus tudo velho, quebrando, caindo os pedaços, meio de cadeira faltando, viu? É dessa situação, que nós fomos passando. Obrigado, minha querida, o que é que você quer dizer, minha linda? A respeito dessa situação? Ele tem que sair fora, porque o lugar dele é aí, não, porque se a gente colocou ele aí, foi pra ele fazer alguma coisa, é verdade, já que ele não tá fazendo, o lugar dele não é aí, se a gente colocou, a gente tem que tirar, né? Pois é, Benito Santos, se a gente for perguntar aqui, as pessoas que estão aqui dentro, vai ser a mesma fala, a indignação, a insatisfação, gente, obrigado, boa noite, vamos aguardar aí, né, que a empresa venha, e conserte os ônibus, então é isso aí, enquanto isso, as pessoas esperam aqui, no ponto de ônibus vai ir, a BC, e conserte o ônibus, o garotinho tá aí, batendo, querendo sair, mas não tem jeito, onde tá querendo, vai ter que esperar, então, essa é a insatisfação, mais uma vez, da população da cidade de Leos, olha, essa é a situação, aí da cidade de Leos, eu, você vai estar vendo, acompanhando as imagens, a situação da cidade, da cidade de Leos, é o seguinte, o povo tá, o povo tá indignado, o povo tá indignado aí, com o prefeito, o senhor Barão, né, que é médico, é, é prefeito da cidade, elegeu aí a esposa, e aí imagine, o cara conseguir eleger a esposa, como deputada estadual, e a cidade tá desse jeito aí, a cidade tá aí jogada, sucateada, a cidade de Leos, Bahia, Brasil, isso pra mim, é um absurdo, isso é uma barbaridade, o que vai, está acontecendo, nesse momento aí, o Rogério Gonçalves, andando, visitando, né, entrando dentro dos ônibus, coletivo, e pegando o relato do povo, e o povo tá relatando aí, essa confusão, essa parafernália, eu falo sempre, pra ficar aqui no programa Alerta Cidade comigo, tem que tá do lado do povo, ó, não me venha pra cá, ó, Denil, é porque assim, se o cara vem pra aqui, ficar do lado do, do, do Alerta, e quando a gente começa a falar de Jabá, que aqui não tem negócio de Jabá não, aqui no Alerta Cidade não tem negócio de Jabá, se você quer, pegar Jabá, você vai pra outro programa, menos o Alerta Cidade, o TV News, aqui na TV, a gente não, trabalhamos com Jabá, eu não sei, eu não trabalho, se você quer fechar, feche com a TV, a parceria, a TV vai divulgar o seu trabalho, a TV vai divulgar a sua empresa, a TV vai divulgar os seus trabalhos sociais da Prefeitura Municipal, seja as obras ou não, mas o Alerta Cidade, o negócio de ficar, não, se puxando, né, sardinha, pra o prato de fulano, eu não vou puxar, aí o seu prefeito aí não faz nada, prefeito aí da cidade de Leos, Bahia, Brasil, não faz nada, a cidade está sucateada, a cidade está jogada, aí quer que a gente venha falar bem da cidade, faça as obras que eu vou mostrar, realiza as obras que eu mostro, aí agora eu vou lá em Ferradas, já está no ponto o ônibus quebrado de Ferradas, é ônibus quebrado da cidade de Leos e é ônibus quebrado da cidade de Tabuna, é transporte que não funciona lá, lá é transporte que não funciona aqui, uma senhora que procurou ontem falando de Newton, eu acompanho o seu programa Alerta Cidade, por favor, está aí Santana, está ouvindo aí, começa a botar nos grupos, viu, do Alerta Cidade, eu estou aqui fazendo papel de apresentador e também, entendeu, botando nos grupos aí, aí o seguinte, as pessoas fazendo reclamações, reclamações, que está chegando, ficando uma hora, cinco, é uma hora e meia nos pontos de ônibus, pelo amor de Deus, vamos lá de Ferradas, solta aí Rafa, olha aí Dinilton, mais um ônibus quebrado na cidade, no bairro de Ferradas, olha aí, ônibus quebrado na cidade, no bairro de Ferradas, olha aí, olha aí a situação, mais um ônibus quebrado aqui em Ferradas, a situação é essa, mais um ônibus quebrado aqui no bairro de Ferradas, situação é que o ônibus está quebrado, aqui no bairro de Ferradas, quebrou mais um, o menino de Itada quebrou mais um, mais um ônibus quebrado, olha aí Dinilton, mais um ônibus quebrado, essa situação é que ao vivo agora, essa situação é ferrada, Binho aí, mostrando tudo, esse cara é o top da Bahia, mais um, mais um, esse aí é o top da Bahia, tá aí ó, Binho, você, você vai ser o futuro presidente de associações da It Ferradas, olha, porque Binho, ele só falta aprender a filmar, viu Rafael, ele dança pra caramba, olha ele dançando aí, mais importante é a boa vontade dele, o Binho aí, de Ferradas, mostrando tudo, esse ônibus está quebrado, olha aí dentro do buraco, segundo eu soube que o prefeito esteve aí hoje, Binho falou, conversou comigo hoje, segundo eu soube que o prefeito esteve aqui hoje, eu vou bater o papo com o Beleléu, vou bater o papo com o Beleléu, vou bater o papo com o Beleléu, o Beleléu está aqui no estúdio, e Beleléu me mostrou aqui uma situação ontem, lá na feira do São Caetano, a nova feira do São Caetano, isso é um absurdo, consulto o que vem acontecendo aqui na nossa região, não é só Itabu, na Ilhéus não, na região também, nós temos bronca, é lá em, é, 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 em Itaien, nós temos bronca, lá em Laje, nós temos bronca em Queimadas, nós temos bronca em São Zé da Vitória, e vai aparecendo mais broncas, esses camaradas não fazem nada, tem que usar a caneta e tirar, seja quem for, não fez, arranca fora, não me venham pra cá, olha, tem neguinho aí, tá defendendo só o seu bolso, o povo tem que, ó, o povo tem que morar na lama, o povo tem que morar na lama, isso, isso, isso é uma vergonha, o que eu mostrei agora, isso é uma vergonha, o que eu mostrei agora, tanto a cidade de Ilhéus, como a cidade de Itabuna, ferradas, povo quer vir pra rua, comprar, trabalhar, aí você entra dentro de um coletivo, você não sabe se vai chegar no trabalho no horário certo, aí chega lá atrasado, o dono da empresa vai lhe botar pra fora, aí você vai, não, porque o homem já atrasou, ele não quer nem saber, se o homem já atrasou ou se quebrou, ele quer que você, eu chegue, ah, meu Deus, quer que você chegue cedo, desculpa aí pessoal, eu fico revoltado, com essa situação, mas eu vou agora com a, a entrevista, né, vamos lá, a gente tá no ponto aí, já tá no ponto, vamos com o Beleléu, vou bater um papo com o Beleléu, cadê o Beleléu, cadê, ô meu Deus, a produtora, cadê o Beleléu, o Beleléu sumiu, cadê o Beleléu, eu, cadê o entrevistado, tá aqui já, tá aqui já, pronto, já tá aqui na emissora o Beleléu, ele vai mostrar aqui, a situação, que, está acontecendo, aqui na cidade, ele, é que vai pra comunidade, o povo convida ele, o povo chama o Beleléu, o Beleléu vai, mostra, a situação, e eu convidei o Beleléu, pra vir bater um papo, aqui, no Alerta Cidade, ele que é um grande, grande repórter, um cara preparado, na dele, cadê, Thaís, cadê o microfone, por favor, Thaís, vai, chama a produtora aí, por favor, ai meu Deus do céu, hoje aqui eu tô morto, viu, ó, seguinte, essa é a situação, que nós estamos vivendo, essa é a situação, que nós estamos vivendo, aqui na cidade de Itabuna, na nossa região, é tanta parafernália, olha, enquanto prepara o Beleléu, vamos com o Carlos Barbosa, daqui a pouco eu volto, vamos com o Carlos Barbosa, vamos lá, Carlos Barbosa, Carlos Bruno, então vamos com o Bárbara Oliveira, daqui a pouco eu volto, Bárbara Oliveira, trazendo a notícia. Hoje o Alerta Cidade, veio conhecer o trabalho da Rita Santana, que é cabeleireira, vamos saber mais sobre esse assunto, que é beleza e autocuidado? Vem com a gente! A empresa, e cabeleireira, vai falar com a gente hoje, um pouco, sobre o trabalho dela, que é cuidar da beleza das mulheres. Tudo bem Rita? Conta pra gente. Oi Bárbara, boa tarde, você mulher, que quer levar a sua autoestima, que quer levantar a sua beleza, nos procure, porque nós atendemos todas as clientes, todos os tipos de mulher, quer fazer transformação, tratamento, iluminação, luzes, tudo isso nós trabalhamos para quê? Olha, eu queria aqui, mandar um abraço aí, para o pessoal que está acompanhando o programa Alerta Cidade, aqui na cidade de Itabuna, quero aqui deixar esse recado, para todos que estão ligados no Alerta, o Beleleu já está aqui no estúdio, já está no ponto aí Beleleu, está pronto aí? Pode vir aqui Beleleu, Beleleu está aqui, ao vivo, no programa Alerta Cidade, está aqui o microfone, vamos ver se eles pegam você todo aqui, Beleleu falou que você pegou ele pela metade, viu Rafael, naquele dia, e agora, dá para pegar aí? Ficou bom Beleleu? Beleza. Está ótimo agora? Agora está. Porque naquele dia ele pegou como? Pela metade. Pô Rafael, ele pegou pela metade, entendeu? Ô Beleleu, boa tarde, olha ele está falando com você aí, fala. Falou Rafael, boa tarde. Saiu o som? Saiu. Saiu aí Rafael? Saiu? Saiu. Pega leve. Pega leve. Ô Beleleu, eu estive visitando o novo São Caetano, São Caetano, Sarinha, Novo, Jacanã, e eu tenho recebido aqui no WhatsApp muitas broncas nessa localidade. E eu vejo muito você visitando essas áreas ali, São Caetano, próxima feira de São Caetano, inclusive, outra uma senhora mandou para cá uma bronca lá da feira do São Caetano, a nova que está substituindo a outra que está na reforma. Me falaram que era uma rua atrás da feira, que as pessoas não estão conseguindo ter o acesso à feira, porque é muito buraco e muita lama. Falaram também que você fez uma matéria há um tempo atrás, a Prefeitura Municipal esteve lá, fez o serviço, mas disse que durou pouco, porque o material que colocou não foi de boa qualidade. Eu queria que você me passasse aqui o que está acontecendo, o porquê vem acontecendo essas parafernália ali naquela localidade. Temos também reclamações, Beleléu, do canal de São Caetano. Diz que é para limpar, vai limpar, não limpa, diz que marca, daqui a pouco começa, para. Eu queria que você falasse tudo o que está acontecendo ali em São Caetano, porque você é um grande liderança e também um grande repórter e apresentador também das redes sociais. Boa tarde, Fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Denilto, e todos os espectadores do Alerta Cidade, na TVI Itabu, na Bahia. Denilto, como você disse, são muitas broncas, muitos problemas. A gente sabe que não vem somente dessa gestão, já vem de várias gestões. Verdade. Mas a gente tem que mostrar. A gente não pode fazer vista grossa, dizer que está tudo beleza, tudo 100%, porque não está. Certo. Então, como você disse, ontem, iniciando pela beira do São Caetano, onde está, antiga aquilo ali naquele galpão, tem uma travessa, a segunda travessa, a Rua Floresta, que entra pelo Beco da Baiuca, conhecido como Beco da Baiuca, na Rua Floresta, São Caetano. E aquilo ali, há uns quatro meses, fizemos a reivindicação. O prefeito mandou o pessoal ir no local, fizeram o serviço de asfalto, os moradores fizeram o protesto, não tocaram fogo em pneu, mas quase faziam isso. Tudo bem. Menos de dois meses, o asfalto começou a deteriorar. E aquela matéria que nós realizamos ontem, o pessoal está na bronca ali, naquela localidade. Atravessa a Rua Floresta, barro São Caetano. Tem as imagens. Solta as imagens aí, Rafa. Tem as imagens aí. Vamos lá. Tem as imagens aí do povo falando, o povo fazendo as reclamações. Cadê? Já baixou o pronto. Olha. Olha aí. Aí é. É o local que ele falou. Segura a travessa Rua Floresta. Coloca, compartilha a tela aí, Rafael, comigo, Pereleu. Feira de São Caetano, antiga aquilo. Vou mostrar pra vocês a situação que foi feita uma manutenção nessa rua tem uns 4 meses. Não foi nem um mês, já estava estourando. Na altura do número 93. Segunda travessa. Rua Floresta, barro São Caetano, de acesso à nova feira. Vou conversar com a moradora, Milena. Milena, há uns 4 meses nós realizamos a matéria. Então a gente está nessa situação, quando chove a gente não consegue... Minha moto quebrou nessa buraqueira aqui. Falta de respeito do ser humano. Então, nessa situação aí, significa que o asfalto não foi de boa qualidade. Péssima qualidade. Alegaram que ia ser um asfalto. O rio, você vai ver ela pegando aí o asfalto. Quebrando a mão. Aí, ó. Caminhão passou ontem. Só caminhão mesmo aí. Agora, Beleleu, vem cá. E esse material aí? Jogaram, então, o que? Uma borra? Segundo a informação, como é... Aí, ela mesmo vai dizer... Era pra ser 8 centímetros de asfalto. Aí, o que ela faz aí, ó. Com asfalto. Quebra. Deteriorando na mão. Meu Deus do céu. Menos de... Em 4 meses, isso aí. Isso aí. Ó, pra isso. Aí, ó, ó, Beleleu, como é o nome dessa rua? É, segunda travessa na Rua Floresta. É, no caso, você vem pela Rua Floresta, entra aquela rua assim. Pega o Beco da Baiuca, conhecido como Beco da Baiuca, já sai lá. Beco da Baiuca. Beuca. Aí, você vai na feira livre do São Caetano, onde tinha um antigo Galpão da Aquila. Aí, o pessoal fica na bronca, não vai por aí, não. Não vai indo mais, não. De novo. Esperante, perdendo o dinheiro. Beleleu, eu vejo, eu acompanho as suas redes sociais e você tem cobrado dia após dia essa situação. Eu soube que o prefeito esteve aí e falou que iria fazer o serviço pela segunda vez. Esse serviço aí? É. O serviço, foi realizado o serviço. Sim. Foi realizado há quatro meses atrás. Eu soube que ele esteve aí depois. Depois disso aí. Exato. Falou que vai fazer de novo e tal. Agora, como é que vai fazer de novo se já fez a honra e já está como feita? E o problema? Sim. O problema é que só tem quatro meses, rapaz. É isso. E vai, rapaz, é, novamente, o serviço foi feito há quatro meses atrás e teve fogo de artifício. Foi inauguração disso aí. Pronto. Essa é a rua, viu, Beleleu? Há quatro meses atrás. Está lá o trator trabalhando, ali é o rolo com a pessoa, né? É. Passando para lá, passando para cá, concluindo. Rua atual. E aí os moradores revoltados. Agora, Beleleu, aí no São Caetano, quem é o vereador que representa aí a comunidade? Tem uns três aí, né? Tem Diego Pitanga. Diego Pitanga, que é o suplente, né? Entrou com o vereador. Diego Pitanga foi o suplente de Monel Pofilho. Ele é como se fosse morador do São Caetano. Ele, na verdade, mora aí. Ele mora aí lá, mas não? Nunca veio no São Caetano, não. Mas está como morador do São Caetano. É, exato. Nós temos também, aí da área, o chamado Pissarra. Não, Pissarra já é outra área. Mas é, mas é, ele passa por um dia. É aquela região, é aquela região. Mas ele não passa aí para ir para lá, para a comunidade dele? Passa. Pronto. Mas pode ser que ele passe pelo outro lado. Ah, o local que não tem um buraco. Pelo amor, não é o chave, prolongamento. Tem um outro lado da sua casa. Ah, entendi. Ele vem pelo subaço da Conceção. Mas eu soube que tem mais outro vereador aí. Que passa aí direto, tem uma rotação boa aí. Um gordinho, que é secretário. Mas esse aí é do Pissarinha. Tem, mas não passa aí? Ele pega outro caminho, mão na chave, vai direto. Mão na chave está assaltada. Chega de buraco, mais rápido. Quer dizer que ele desvia o caminho para ir para a comunidade dele? Aí só quem passa é aquela comunidade carente, que não tem veículo. Aí eles vão por aí, que seria mais rápido, né? O desvio. Mas está mais, ficou mais difícil agora. Não tem como passar aí não, chovendo. Estiado ainda dá. Mas tem quatro meses só, rapaz. Por isso que o pessoal está na branca lá. Estão querendo fazer protesto novamente. Belelé, mentira. Mas tem que ter mesmo, sabia? Porque senão não faz. Olha para isso aí, olha. Isso é um absurdo. Olha lá, olha lá. Para-choque do carro. Sobe só. Olha o buraco. Isso na verdade é um piscinal. Eu não deixei esse camarada falar aí, porque ele... Eu vi dos palavrões dele. Ele xinga muito. Eu não tinha nem como editar. É, ele ia xingar demais. Então, você que vai dar entrevista, não xinga. Fala o que você tem que falar. Chama atenção. Eu também não coloco no ar, não. O cara começou a... Eu bato um rip e eu deixo pra lá. Agora, é engraçado. Ele está bonitão. Ficou lindo, não foi? Boa, rapaz. Mas o material... Eu filmei aí, olha. O material... Olha para isso aí depois. Olha para isso. Quatro meses. Eu não acredito que essa rua... Segunda travessa, rua pro resto. Eu não estou acreditando, porque você me estava falando. Eu fui lá. Mandaram o vídeo, mas eu fui, rapaz, ontem. No sol quente, viu? Esse rapaz aí está chateado, o senhor ali. Essa moça aí mostrou, pegou lá o... Ela está aqui, olha. Quantos centímetros? Cinco? A senhora, a Milena, ela até se emocionou depois. Ela falou, eu pintei minha casa, gastei dinheiro. E aí voltou. É, rapaz. Olha lá, voltou. Agora vem cá. O senhor Cardulis que está... O Belém, me tira uma coisa. Me tira a dúvida aí. Por que afunda desse jeito? É carro pesado? Essa rua, ela tinha um asfalto, como a Milena mesmo disse na entrevista, no tempo, do prefeito Azevedo. Aí veio agora, provisoriamente, essa feira. Sim. Por falar nisso, alguns casos falaram, em setembro vai entregar a nova feira do São Caetano. Está gravado, viu? Sim, mas está faltando um mês só. Então, disse em setembro. Tem que aguardar o final do mês de setembro para a gente cobrar. Aguarde aí que a gente vai mostrar como é que está. Eu vou trazer aqui, viu? Pode trazer? Pode. É bronca. Pode trazer, eu gosto de broncas. Agora eu gosto de broncas. Aí vai me tirar uma dúvida aí, Belém. Eu acerto um serviço aí. É. A pessoa deu em massa para passar uma encarnação, uma tubulação, para ir para a feira. Só que depois disso, quebraram o asfalto, como a menina disse, o asfalto seria de oito centímetros. É. Eu não sei, eu não sou engenheiro, mas segundo a informação, não foi de centímetro. Olha lá. Oito centímetros daquele jeito. Em meio de quatro meses. Meu Deus do céu. Quem passa carro pesado para ir para a feira descarregada de mercadoria? Carro de lixo? É. Ó, Etevaldo. Etevaldo Santos está acompanhando o programa, parabenizando a programação. É. Cássio acompanhando a programação. Tatiana, também franca, acompanhando a programação. Parabenizando o programa Alerta Cidade. Pastor Eric, também acompanhando a programação, parabenizando a NET de Lisboa, ligado no programa. O meu amigo é o Robson, Robson do Lanche, né? Robson do Lanche, tem que saber o nome da empresa, né? Meu amigo. Está acompanhando a programação. E quem é que você vai mandar um abraço aí, Leberel? Eu vi que você tem muito amigo aí. De vez em quando eu acompanho você, parabenizando o aniversário de fulano, de Beltrano. Gostei. Agora o meu você não botou, né? Eu vou mandar... Eu fiz dia 15 do sete, você não falou nada. Vamos mandar uma luz, inclusive, para uma pessoa que ela mora em Barro Preto, está aniversariando hoje, viu? Está acompanhando o programa. Está aniversariando hoje. Certo. É nossa amiga Eduarda, conhecida como Duda, do grupo Coração Romântico, administradora do Coração Romântico, aniversariando hoje. Coração Romântico? É, é o grupo que ela criou, Coração Romântico. É mesmo, é? Duda do Coração Romântico. Lá no tempo político, ela só tem alegria. Então, Eduarda, parabéns. Mande um parabéns para ela. Ela mora na fazenda de Itur, em Barro Preto. Olha, eu quero mandar um abraço aí para Eduarda. Eduarda, lá de Barro Preto, está acompanhando o programa Alerta Cidade. O Lucas de Itapé, também está acompanhando o programa, né? Um abração aí. E o nome dessa menina aí, está acompanhando o programa? Milena, ela disse que é lógico. Não era o marido dela. Está acompanhando. Um abraço para a Milena aí, que está acompanhando o programa Alerta Cidade. Eu vou mandar um abraço agora para uma... Fica à vontade. Vou dizer você, é para um vereador. Não, não tem problema. Não, pode mandar. É seu peixe. É porque ele disse, ele disse, ele trabalhou comigo na Nestlé. Ele disse que ia ouvir o programa. Não, é... Mas você vai assistir. Você vai assistir por causa de mim ou por causa de Nilton? Não, não, não. Não vai dar, não. Já sei quem é. Não dá, não. Ah, mas, pera aí. Não, não vai dar, não. Deixa eu falar o nome do rapaz. Não, não, não vai, não. O vereador aqui, eu estou chateado com o vereador. Não, vereador não. Eu quero mandar um abraço para você. Para vereador nenhum aí. Vereador nenhum. Está tudo... E ele falou, e ele falou. Não, vou deixar. Não vai deixar a palavra do meu nome, não. Eu não deixo mesmo, não. Não deixo, não. Não é culpa minha, não. Não deixo, não. Não deixo, não deixo. Então, é... Ô, Beléu, me tira uma dúvida. Cubim, fala aí. Qual o vereador que está fiscalizando hoje, Itabuna? Sem fiscal. Fiscalizando... Fiscalizando está. Quem? Fiscalizando está, mas não mostra. A revista é grossa. Ah, então está fiscalizando. O problema está aí, os problemas estão aí, rapaz. Então está fiscalizando, Beléu. Aí você vai mandar alô para o cabra, os caras que não fiscalizam nada, fica para lá e para cá, dia e noite, passando nos buracos, vê o buraco, não tem coragem de filmar, botar a cara. Mas teve uma agora que... Não tem coragem de botar a cara. Teve uma agora que denunciou, vou falar nisso, denunciou a foto, isso ainda é novidade. Medicamento, nosso pai de base. Aí já teve outro vereador que foi lá, dizendo que tinha medicamento. Quem está mentindo? Quem está mentindo? Pronto, ele perguntou, agora ele perguntou. Quem denunciou foi oposição ou situação? Oposição. Aí, então, quando ele falou, esse aí está denunciando tudo. Aí um desse. Aí, pronto. Aí você vai dar um alô, um vereador para falando de tal. Mas o cara é gente boa. Não, gente boa. Gente boa, gente boa. Gente boa. Não é culpa minha, não, viu? É delícia que não quer, viu? Ô, Baralhão, dira a dúvida aí, Baralhão. Não deixe de me seguir, não. Baralhão, como foi que você, como foi que surgiu, como foi que o povo está gostando, como foi que surgiu essa ideia sua de fazer essa imagem na comunidade? Gostei, gostei. É devido. Tinha muita coisa aí que tinha gente fazendo vista grossa, rapaz. Sim. E eu faço porque eu gosto, viu? Sim. Eu faço porque eu gosto. Então, a gente vem cada dia mais crescendo, aprendendo com você. Fico muito jornalista, jornalista. E vou lá e dizendo, eu não sou jornalista, não. Cara Barbosa, quero fazer uma entrevista com você, uma matéria aí, viu? Eu quero vocês dois aqui pra saber qual dos dois é mais alto. Acho que sou eu. É, eu quero os dois aqui pra saber qual dos dois é mais alto. Cara Barbosa, eu quero fazer entrevista com você, viu? Chegou a polícia aqui, chegou o policial. Aí, lascou agora. Chegou o policial aqui, agora nós temos que ficar... Denis, vou trazer a bronca da feira. Sim. Que é em setembro. Você vai trazer? Essa semana eu vou lá conversar com isso. Os feirantes, vem cá. Sim. Você acha que vai concluir? Que o prefeito disse que é em setembro. Vai concluir. Pode. Essa feira em setembro. Era pra concluir. O campo do Lomanto, a drenagem do campo do Lomanto. É um fala uma coisa, outro fala outra e não bate. Mas ainda tem tempo. Tem mais ainda. A gente vai perto da eleição, velho. Aí perto da eleição, velho. Porque aí vai vir a eleição. Aí vem aí o campo de ferradas. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Não, é agosto, é setembro, vai rolando, vai rolando. Daqui a pouco setembro, outubro, novembro. Aí vem novembro. Depois novembro? Dezembro. Depois de dezembro? Aí vem a eleição. Porque dezembro para tudo, né? Ah, é. Vem o recesso. É. Vem o recesso. E depois volta fevereiro. Janeiro tá chegando de viagem. Olha aí. Mandar um alô pra uma polícia. Falou em policial? Aí pode. Vai. Aí pode. Mandar um alô pra o subtenente. É meu irmão, viu? Pode falar. A gente boa. Subtenente Batista. Inclusive, tem a subtenente aqui, Joélia, que disse que foi colega dele. Batista. É. Falou aí. CJ, lá do Bairro São Caetano. A gente manda alô pra esse pessoal. É acompanhar o pessoal. Olha, pega o microfone ali, Thaís. Eu vou bater o papo com a tenente aqui. Pega ali junto com você, né? É que você falou bem. Tenente, eu aproveitei e já conversei com ela. Já falou dela aqui, né? Já falou da Joélia. Tá aqui no... E a gente tem um trabalho, tem um trabalho excelente. Né? Verdade. Você conhecia? Já conhecia o trabalho dela? Não, mas eu já estive conversando com ela. Eu vou divulgar isso aí. Vai divulgar? Vou. Trabalho excelente. Deixa eu pegar aqui. Vem por cá, tá aí? O microfone. Pode passar por trás mesmo, Thaís Santana. Essa câmera tá... Tô usando ela daqui, ó. Vem aqui, por favor. Pode vir aqui. Isso, vá. Aí. Por lá, por lá, por lá, por lá. Lá. Aí o seguinte. Tenente, pode ver. Subtenente. Quer me falar alguma coisa? É isso aí. É só sobre isso mesmo. E lembrar, rapaz. Eu não posso... Como eu falei em Batista, eu vou lembrar aqui, ó. Bairro Morumbi. Alguns casos. Diz que tá na agenda, viu? Sim. Vamos aí. Agora, como o Denilto disse. Sim. Não vai aguardar a próxima eleição. Vai vir pra cá. Próxima eleição, não. É. Bairro Morumbi e Itabuna necessitando urgentemente dessa reforma. Certo. Rua São José. Próximo ali a Manoel Chaves. Vai falando todas aí, galera. São Caetano. Na Rua São José, rapaz. Mas, aquele trecho ali, parece que o pessoal disse que tem uma cabeça de jague terrada ali. Sim. Já próximo a Manoel Chaves. Na Rua São José. Tem outra aquela parte lá. Próximo da casa de nosso amigo Josa. Rua São José, no Bairro São Caetano. Concluir pra gente parabenizar. Se não parabenizar, a gente vai cobrar, viu? Na Rua Santa Rita também. Lá próximo do nosso amigo Carlos. Fazer essa parte de recuperação. Nessa avenida, no Carlos Silva. Ô, Belen. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que você não vai gostar. Pode falar, rapaz. Por que, Thaís? Posso falar? Oxente. Não. Tá com medo de quê? Pode não. Ela disse que não pode. É. Não tem nada não. Posso falar, Belen? Pode. Me pediram pra você fazer uma reportagem. Agora, sem Jabá. Não pode ter Jabá. Sem Jabá, é comigo mesmo. Se for com Jabá, eu vou descobrir nas suas redes sociais. É, pode falar. Ó, você vai lá filmar. Campo do Lomanto e Campo de Ferrado. No Ferrado. Pra fazer o quê? Porque lá, segundo as informações, as obras, o dinheiro veio 666 mil pra Ferrado, No Ferrado e Lomanto. E a previsão pra fazer? Da obra, era pra entregar em outubro do ano passado. Vamos saber, então. Pronto. E aí, o seguinte. Eu conversei com o secretário. Tem um vídeo do secretário aqui do esporte, do Alcântara, junto com o Deus Magalhães. Tá gravado. Gravado, falando bem assim. Olha, sexta-feira que vem, a empresa vai entrar no campo pra fazer a adrenagem, até hoje. Vou saber. Cavaram o poço lá e até agora não terminaram de fazer o serviço. Recebi hoje reclamações dos moradores de Nova Ferrado. E já falou hoje. Se não fizer o campo, até agora, até agora em novembro, vão parar tudo lá. E segundo informações, não vai entrar um candidato a vereador nem prefeito lá em Ferrado, não Ferrado. O bicho vai pegar lá. O povo tá na bronca. Tá. Posso falar o nome do cara, do vereador? Não, não pode não. Vereador que nenhum. Então obrigado aí, viu, Danilo? Você é meu amigo, você entra aqui qualquer hora. Já barra não. Obrigado aí. Não passo não, viu? O homem que balou, viu? Fica o rádio virando. Obrigado aí, viu? É o que tá aí, tá? Obrigado aí. E acompanha aí o povo minha senhora no Instagram. Eu tô com o Instagram agora. E dito pra fazer, a gente vai fazer. Fez o Instagram? É. Você não tinha não, Vereador? Não, há quatro meses a gente criou aí. É? Eu não sei mexer com isso não, Danilo. Tá mexendo? É, mexendo não. Vereador, as suas considerações. Então, obrigado aí a todos, né? O programa Electricidade, Denito. Obrigado a Thaís. E obrigado a todas aquelas pessoas que gostam de mim e quem não gostam também. Quem não gosta, a gente vai tentar agradar. Agora não vou agradar todo mundo, não. Eu vou fazer aquilo que eu acho que tá certo. Falou? E digo mais, viu? Continua aquele bordão. Me procure não. Mudei aquele negócio do outro. Como é que é agora? O outro eu mudei. Qual é agora? Não, me procure não que não acho. O outro eu mudei. Tinha muita gente que tava gostando. É? Aquele negócio lá do outro. Eu lembro. Quem tem rabo preso é uma cagadeada. Deixa esse negócio pra lá. Não, eu gostei daquele. Você tirou porque tá... E aqui não é baú não, viu? Aqui não. Aqui não tem negócio de jabar. Não é negócio de jabar pra cá, velho. Jabar é lá em outro lado. Aqui não. Você tem que ganhar pelo que você faz. Mas não é negócio de jabar. Não é negócio de jabar. Pelo seu serviço prestado. Não, quer fechar a parceria? Fecha com a TV. Aí eu mostro. Falou? Obrigado aí, viu? Você é barbozinha. Você é meu amigo. E Rafael? Tá jogando tudo lá? Gente boa. Só que ele tentou ir... Vou encontrar você hoje aí. Falou? Obrigado aí, viu? Valeu, brigadão. Viu? Então, as portas estão abertas aqui. Apareça mais vezes, viu? Vamos bater um papo aqui com a subtenente, né? Subtenente coronel ou já é tenente coronel? Subtenente joelha. Subtenente joelha. O que botaram aqui? Joelha. Joelha. Subtenente coronel joelha. É só subtenente joelha. Amiga, tudo bem, né? Tudo bem. Thaís me falou muito dos seus trabalhos sociais. Eu queria saber como surgiu esses trabalhos sociais que você desenvolve aqui. Na cidade de Leos e também na cidade de Itabuna. Fica à vontade. Boa tarde. É... O trabalho que eu faço é um trabalho de entregas de pães, café com leite, chocolate, né? Agora a mente ainda está entrando com a sopa, né? Que foi doado também os macarrão para a sopa. Hum. E faço isso com a polícia militar, no policiamento de guarda, sobre o comando do tenente coronel Mascarenha. Certo. Que ele me, assim, envia a viatura junto com os policiais para estar fazendo esse trabalho. Fazer o sargento André e a soldado Gilmara ali na rua do Mosquito, na entrada da saída de Itabuna para Ilhéus. A gente faz esse trabalho com essas entregas. E aqui também é feito em Itabuna pelo policiamento de guarda, né? Que está na frente o tenente coronel Mascarenha junto com a equipe dele. Certo. E faz também esse mesmo trabalho. Certo. E Deus, assim, colocou no meu coração, dia 25 de agosto... O mais próximo evento, né? Que vai ter agora. Vai ter um evento do dia do soldado. Só que lá na minha congregação, eu só vou poder fazer dia 26 no sábado. Certo. Então, dia 3 de agosto, eu fiz 25 anos da polícia. Uhum. Recebi até um elogio do juiz ali do Tribunal de Justiça de Ilhéus ali, doutor Gustavo Lira, né? Pelo meu desempenho, pelo trabalho ali prestado ali naquele tribunal de júri. E Deus, assim, colocou no meu coração para que eu pudesse fazer esse culto do dia do soldado que eu irei fazer dia 26 de agosto, né? Às 19 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Uberlândia, ali no Malhado, perto da Central de Abastecimento. Certo. Então, vai estar presente ali a banda de música de Ilhéus, do batalhão, né? Vai estar presente a 61, a Companhia de Ubaitaba, a Cia Rodoviária de Itabuna, o Tó de Itabuna. Vai estar também presente a Rundesp. Vai estar presente a 68, o policiamento ali de Ilhéus, do centro de Ilhéus. A 69, da Zona Sul. A 70, da Zona Oeste, ali no Iguape. Certo. A CAER, que também vai estar presente. O grupo de coreografia de soldados guerreiras ali da Igreja Evangélica, do Teotônio Vilela, da Assembleia de Deus de Ilhéus, do pastor João Farias. Então, vai ser um trabalho muito bonito. Eu estava ali falando agora com o Thaís que esses trabalhos, pouco é divulgado, né? Porque eu creio que acabou-se assim o patriotismo no nosso país, né? Verdade. Então, é importante a gente voltar às raízes, né? Lembrar do Dia do Soldado, do Hino Nacional. É muito importante a gente estar fazendo esse trabalho. Eu já faço esse trabalho há 13 anos. Desde quando eu comecei com o grupo, o projeto Jesus em Minha Casa, que eu faço. É um trabalho de lares. E esse projeto eu trabalho também com mulheres. Então, eu estava falando ali para a Thaís, nunca divulguei esse trabalho. Sempre ficou no anonimato. Certo. Mas, através desse trabalho agora do Dia do Soldado, eu achei assim, viável, né? Estar divulgando, recebi a oportunidade de estar aqui nessa televisão. Fica à vontade. Na TI TV. Então, eu abracei... TVI. TVI. Isso. Abracei a causa, porque é muito importante. Bom, qual o objetivo desse projeto e o grupo? Você tem quantas pessoas participam do grupo de vocês? Na polícia, eu e alguns colegas, né? Porque a gente faz a entrega dos pães, com café, com chocolate. E, num projeto que eu trabalho com mulheres, já chegou a 20 mulheres, mas por causa da pandemia, as mulheres eram idosas. Então, normalmente, está eu e outras poucas irmãs fazendo. Mas, a gente não deixou de fazer o trabalho, até mesmo, por conta da Covid. Certo. A gente não pode adentrar os lares, né? Pra depois, quando chegar lá, fazer a visita, as pessoas dizerem que nós que contaminamos. Então, a gente usa de sabedoria. Então, vai eu e outra irmã. Normalmente, vai eu e a irmã Eliette, pra fazer esse trabalho dos lares. Vai eu e a irmã Graciele. Vai eu e a irmã Rita Morim. Algumas irmãs, assim, que já estão há muito tempo nesse trabalho comigo, que é muito importante. É Joélia, né? É Joélia. Joélia. Subtenente, coronel Joélia. Joélia, é o seguinte. Esse trabalho social, você também tem levado ele pras comunidades, pras pessoas carentes? Tenho. Tem. Qual a comunidade que você já fizeram o trabalho social, realizou o trabalho social? Normalmente, a gente sobe os morros. Vai aos morros de Léus, Alto da Tapera, Alto do Coqueiro. A gente faz os trabalhos nos lares, pelo Vilela, Rua do Mosquito, Vila Nazaré. Lugares carentes, que a gente sai divulgando o nosso trabalho. Pronto. Há quanto tempo o projeto existe? Desde 2010. 4 de julho de 2010. Só que hoje, as pessoas, na verdade, não conheciam o seu projeto. Nunca. Como você falou, o pessoal não divulgava. Nunca divulguei. Nunca quis me aparecer, não. Exato. Mas o trabalho existe. Existe. Quero parabenizar pelo seu trabalho. Agora, eu falei de Tabuna. Qual a data que vocês têm na mente de vocês para realizar esse trabalho social? Aqui é realizada pelo policiamento de guarda. Mas como... Da guarda municipal? Não. Policiamento de guarda da Polícia Militar. É, a cia de guarda. Isso. Que fica ali na rua J.S. Piero, no fundo ali da rodoviária. Qual os dias, você sabe? É, os dias do... Do, 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 da entrega das sopas, é final de semana? Normalmente é, dia de sexta-feira, final de semana, né? Certo. Que é feito, às vezes é sábado. Sim. Mas, é, esse trabalho foi estendido aqui através, né, dos outros comandantes. Começou pelo, o coronel, se estendeu mais pelo coronel Mascarenha. Certo. Esse trabalho. Certo. E esse trabalho já vem sendo feito desde quando se criou o policiamento de guarda aqui, também, em Tabuna. Certo. Foi feito esse trabalho. E agora eu fiquei mais feliz porque o comandante, o tenente coronel Mascarenha, ele abriu assim as portas pra realizar os cultos evangélicos. Aham. Dentro da companhia. Porque já acontecia ali no comando do policiamento CPR Sul, onde ele trabalhava ali, em Ilhéu, aqui em Tabuna, e depois foi transferido pra Ilhéu, e esse trabalho já era feito, os cultos ali, dia de quinta-feira. E agora a gente vai ajustar com ele o dia pra ser feito, mas as entregas aqui de alimento, roupas, agasalhos, já é feito aqui no policiamento de guarda. Olha, eu queria ver com você, eu não sei se você faz esse serviço que eu vou falar aqui agora. Se no caso, se eu precisar, o Joel, eu preciso fazer um evento lá na rua tal, o pessoal tá carente, levar uma sopa. Há essa possibilidade? Há, essa possibilidade há. Inclusive, eu ganhei até de uma psicóloga um pacote de macarrão grande, e o senhor que eu conheço lá no Malhado, doou também as verduras, é só marcar, e a gente faz a sopa, e a gente traz, vende viatura pra doar esse material aonde você quiser. Pronto, olha aí, tá vendo? Vem, aí Beleleu, pega o microfone de novo aqui, Beleleu. Pega o microfone de novo. Chama a Beleleu de novo. Beleleu, é seu fã, viu? É seu fã, hein, Beleleu. Foi logo que ano, gente boa. Beleleu, olha, é difícil a gente encontrar pessoas que têm um coração grande como o dela, e também, nós temos até a pastora Alessandra, que tem um trabalho parecido com o de vocês, que ela dá sopa em toda a cidade, na porta do hospital, as pessoas moradoras de rua, hein, Beleleu? Muito importante, né? Importante e por vezes não é reconhecido, né? Boa. Por vezes não é reconhecido, é conhecido principalmente pelas aquelas pessoas que podem ajudar. Verdade. Porque geralmente quem ajuda é aquelas pessoas, os mais necessitados, um ajudando o outro. Então o subtenente tá de parabéns. Parabéns. Para essa iniciativa. Toda a sua equipe. Exato. Joel, eu queria que você deixasse suas considerações, é um prazer imenso estar recebendo você aqui às portas, né, da TV e do programa Alerta Cidade, que está aqui aberta para você divulgar os seus trabalhos sociais, e eu tenho certeza que, a partir de agora, esse trabalho, através do Alerta Cidade, vai ser mais conhecido do que o que já era. Dá vontade. É, e eu quero agradecer, né, pela essa oportunidade, porque eu nunca divulguei trabalho nenhum que foi feito, tanto dentro da polícia como fora, e assim eu recebi essa honra de estar aqui, estou muito alegre, e quando vocês precisarem, ou sopa, né, eu sempre trabalho também com os pães, com café, com leite, com chocolate, agora no inverno a gente fez esse trabalho, é sexta-feira também, a gente vai estar fazendo esse trabalho de entrega com os pães, na hora que vocês requisitarem, nós estamos aqui à disposição para fazer esse trabalho, tanto na polícia militar, como também civilmente. Olha, eu queria mandar um abraço para o Tenente Coronel Robson, né, gente boa, um abraço para ele, tem algo? O meu comandante também é um Tenente Coronel Mascarenha. Coronel Mascarenha daqui de Itália de Leos? Daqui. Daqui. Cia de guarda, do policiamento de guarda. Muito bem. Comandante. Muito bem, um abraço para o Tenente Comandante, Coronel Mascarenha, um abraço. Você quer mandar algum abraço para algum amigo seu? E lembrando que isso tudo que ela está dizendo é em Leos, um abraço para o Capitão Ramos, gente boa, viu? Daqui é de Leos. De Itabuna, Capitão Ramos. Por que você não gosta de Leos não? Gosto, rapaz. Mas eu conheço poucos policiais de Leos. Eu falei de Leos, né, Itabuna. Eu conheço poucos policiais de Leos, estou conhecendo agora. Eu já trabalhei aqui há 10 anos. É subtenente de Joélia. É daqui. Eu sei, trabalhei com o meu irmão. Você não gosta do pessoal de Leos? Gosto, rapaz. Só que eu sou o governante do segundo pelotão do presídio de Leos. Tem cinco presídios. Tá vendo aí? Presídio de Leos, o presídio de Itabuna, faz parte do policiamento de guarda. Ó, Joélia, Itabuna. Ó, depois... Eu gostei, Jair. Gostei, gostei. Aqui é barril, meu filho. Aí é barril. Vou chamar a cara do Barbosa para conversar com ela. Então, olha, o policiamento de guarda, ele faz as unidades, os presídios de Leos, presídio de Itabuna, Valença, Eunapolis e Teixeira de Freitas. Então, vamos mandar um alô aqui para... A cobertura desses presídios. Você conhece o policial chamado Davi, o carequinha? Conheço. Evangelico. Conheço. É da igreja quadrangular. Já fiz trabalho com ele, já. Ele disse que é bom cozinheiro. Tá sabendo? Ótimo cozinheiro. Tô ficando por aqui. Até amanhã, se Deus permitir. Belené, um abraço. Joélia, um abraço. Fica à vontade. Tchau, tchau, Itabuna. Tamo terminando junto o programa com o Belené e com a Joélia aqui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri